Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma customização da Angel Kitty de Toy Story. Se você gostar desse vídeo, dê o like e inscreva-se no canal. Angel Kitty é uma personagem que aparece no especial televisivo que saiu em 2014, Toy Story Esquecidos Pelo Tempo. É possível conferir ele no Disney Plus. Ela é uma mistura de um gato com um anjo, por isso leva esse nome. Ela é um enfeite natalino e suas falas no especial são bem engraçadas. Consistem exclusivamente em sabedoria relacionada ao Natal. Muita gente acha que a Angel Kitty lembra muito a Hello Kitty. Eu comprei ela do R. Miller, vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo. E essa versão que ele fez não é a final. Foi um protótipo que ele estava construindo até chegar no molde que agradasse mais a ele. E ficasse mais parecido com o filme. Eu gostei bastante e acho que representa muito bem na coleção. O seu tecido é de pelúcia, ele é bem macio. Tem os olhos que te acompanha, seguindo na direção que você olha. O tecido metalizado ficou muito bonito das asas. E o laço tem essa parte inglita que fica bastante bonito. A renda aqui da roupa ficou bacana e essa parte inglita aqui também. A parte de cima é a trombeta, é de biscuit. E vou colocar também uma foto atualizada pra você ver da última versão que ele fez. Também vou mostrar uma foto aqui com o Woody e o Buzz pra você ver como fica. E o tamanho tá muito próximo ao especial televisivo. Na época desse especial televisivo, saiu uma edição de pelúcia dela, oficial. Que eu vou colocar uma foto aqui pra você ver. E depois de um tempo apareceram réplicas no AliExpress. Existe também uma pequena versão que a Matteo lançou dela, de plástico. Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.